A TPM sempre acreditou que as questões femininas, elas vão, são muito grandes, é um universo em expansão e infinito, que vai muito além de barriga negativa, barriga negativa não nos representa definitivamente, a gente acredita que quando a gente fala de mulher, a gente quer falar de coisas que vão de Baton a Simone de Beauvoir, da crise do Egito até o novo filme da Sofia Coppola, é por isso que a gente fez a TPM, como um jeito de pensar, muito mais do que uma revista, é uma maneira de expressar um grupo de ideias e um ponto de vista, um grupo de pessoas que acredita sim que é preciso rediscutir o papel da mulher, que continua sendo sim uma discussão muito relevante nos dias de hoje. É claro que a gente também dá mancada, mas tem uma vantagem, não vou nem falar das mancadas, porque hoje é um dia de encontro, de celebração, mas pelo menos a gente não dá mancadas que todo mundo já deu, a gente comete até erros, mas são erros novos, porque os erros velhos, eles continuam dominando, por incrível que pareça, a comunicação com mulher no Brasil. E não é exagero, às vezes eu penso assim, não é possível que ainda tenham manchetes estampadas em capas de revista como as que a gente vê por aí. A edição desse mês da TPM é uma paródia dessa imprensa supostamente feminina que vive de vender angústia e solução que não existe para problemas que também são inventados. Tem algumas manchetes que eu coleciono de tão surpreendentes e bizarras que elas são e que rodam e circulam pelo Brasil, tem algumas aqui que eu até escrevi nessa edição sobre elas, uma que eu amo é assim, manchete na primeira página da revista, o corte de cabelo para ser promovida no trabalho. Você fala, pombas, trabalhar, ser criativa, competente, MBA, tudo isso esquece, é melhor ir no Vanderlei, passar uma tarde fazendo um belo reflexo que vai ficar ótimo e ser promovida. Tem uma outra que eu acho incrível que é assim, dobre o seu salário já. Você fala, pombas, quem é que acredita nesse negócio? Não dá para a gente aceitar que ainda se trate mulher como alguém que vai acreditar num negócio desse. Tem uma outra que eu acho maravilhosa que carrega uma ironia involuntária, também manchete na primeira página, que é como encontrar o homem que você merece. É aquele negócio, se o cara é um traço e o problema é teu, não mande cartas para a redação, a gente não tem nada a ver com isso. A gente sempre acreditou em outro discurso, a gente tenta fugir o tempo inteiro dos novos clichês que tentam enquadrar a mulher num campo muito pequeno e também dos velhos estereótipos femininos que colocam a mulher num campo só de beleza, como dona de casa, sem voz própria, sem capacidade de decidir o que quer na vida, sem autonomia e sem liberdade. É por isso que desde o ano passado, quando a gente fez a primeira casa TPM e lançamos o manifesto da TPM, a gente escolheu fotos de mães e avós da gente que trabalha na revista, fazendo a revista, para ilustrar o manifesto. Essa daqui é uma delas. Essa daqui é a dona Geralda, que tomando um sol na praia de Ipanema por volta dos anos 40. E nos cartazes de divulgação dessa casa TPM tinha aplicado uma motosserra na mão dela, que era só um jeito de lembrar que, olha, essa imagem ali meio plácida, domesticada das mulheres, escondia muito poder e muita intensidade. É isso que a gente gosta de celebrar aqui. A dona Geralda não está mais aqui, mas ela veio muito bem representada pela dona Olga, que está ali. Eu queria pedir um aplauso para ela, não só porque ela... Porque ela gentilmente serviu o seu arquivo pessoal, mas também porque ela é minha mãe e esse é um evento familiar. Então, pô, muito obrigado. Hoje a gente vai falar de um monte de questões ligadas à liberdade. A gente vai falar de política, vai ser o nosso primeiro papo aqui daqui a pouquinho. A gente vai falar de casamento, a gente vai falar de moda e estilo. A gente vai falar de mulher no cinema com a Laís Bodans, que vai ser muito bacana. A Didi Wagner vai falar sobre casamento. A gente vai ter, no final, encerrando o dia, um debate sobre sexo, que acho que vai ser muito legal. Vai ter a Regina Navarro Lins, vai ter o Léo Jaime, vai ser muito bacana. E a gente vai encerrar com o show da Tulipa Ruiz. Então, acho que vamos ter aqui uma tarde muito bacana. Acho que quem estava aqui ontem aproveitou, tivemos casa cheia, como hoje, assim, discutindo um monte de questões muito importantes. Então, para ter esse primeiro papo aqui, que vai ser sobre política e mulher, eu vou chamar ao palco três mulheres incríveis e que representam maneiras muito diferentes de fazer política. Acho que tem uma mais ligada ao novo ativismo, dá para dizer assim, uma historiadora que pesquisa como é que a política e outros temas também ocuparam a história do Brasil e uma representante, assim, da história política brasileira aqui, pessoalmente, a Dona Clara. Mas eu vou começar chamando aqui a Elisa Gargiúlio, que é uma das criadoras da Marcha das Vadias aqui no Brasil. Senta aqui. Ela é organizadora da Marcha das Vadias aqui no Brasil, dirigiu dois documentários de São Paulo, dirigiu dois documentários, é vocalista da banda Dominatrix, talvez a banda mais conhecida do hardcore feminino do Brasil. Então, bem-vinda aí, Elisa. Queria convidar também a Mari Delpriori, historiadora, tem 40 livros que ela publicou, organizou. Bem-vinda. Super, obrigada. A Mari, nesses 40 livros, discutiu, desde livros importantes como a História das Mulheres no Brasil, ganhou o prêmio Jabuti, é muito reconhecido pelos estudos sobre questões femininas e outras questões que vão além disso. E eu vou descer para ajudar aqui a subir a Dona Clara Scharf, que é uma das figuras mais importantes da política brasileira. Dona Clara Scharf, que é uma das figuras mais importantes da política brasileira. ativista política, combateu duas ditaduras militares do Brasil, ditaduras getulistas, depois o governo militar. Viúva do Carlos Marighella, que organizou a ação de resistência à guerrilha mais importante do Brasil. E hoje ela é presidente de uma associação pela paz das mulheres. Então, uma honra receber aqui Dona Clara, aos 87 anos, Dona Clara? 88. 88 anos aqui com a gente. E o fêmur pode ter atrapalhado um pouquinho aqui o degrau, mas subiu e está tudo certo, não é? A luz está um pouco na frente aqui da senhora demais? Essa vai ser, não sei se dá para diminuir um pouquinho, será? A gente consegue? A bolsa está aqui. Está guardada, está bem guardada a bolsa, não se preocupe. Não tem segredo. Não tem segredo. Então, vamos ficar de olho nessa bolsa. Dona Clara, vou começar com a senhora contando aqui para a gente, por favor, como é que a senhora começou a se interessar por política? Como é que a política começou a ser presente na sua vida? Não vai começar por... Ah, já começa pela senhora, né? Primeiro os mais velhos, me ensinaram assim. Eu não me confundi. Eu posso perguntar para todas as pessoas que estão aqui como é que elas se interessaram para vir em uma palestra como essa aqui, não é? É muito difícil dizer por quê, não é? Como foi, então, que a senhora começou a se interessar por política? Mas, para isso, eu teria que... Bom, primeiro, boa tarde para todas e todos, não é? Para mim, é uma surpresa, porque eu não pensava nunca me fazer um debate aqui, e muito menos com um tipo de público tão variado, de tantas idades, de tantas raças, de tantas cores. É uma coisa fantástica. É o Brasil de hoje. Eu acho que é muito importante isso. Eu saúdo a TPM, saúdo toda a equipe que está fazendo esse debate, porque não é fácil você, num domingo... Ainda mais nesse frio. Nesse frio, encheu o auditório como esse está aqui, não é? Então, eu estou muito contente de estar aqui. Agora, se você começa por essa pergunta, eu não vou deixar ninguém falar. Porque são muitos anos, muita coisa. Como é que eu vou contar? Mas eu sei que teve uma conversa decisiva com o seu pai, talvez, não é? Quando um conhecido dele foi preso e a senhora foi tentar entender por que razão ele havia sido preso. E ele disse para a senhora, ele foi preso porque era comunista. Bom, essa é uma história... Eu posso até falar o nome da família, porque é o pai, o avô e o pai de um dos maiores fotógrafos brasileiros, que é o Bob Wolfens, que vocês devem conhecer. Teve na Casa TPM ano passado, Bob. Exatamente. Então, o pai do Bob, o avô do Bob, é que eu morava em Maceió e um dia meu pai chegou em casa e disse para a minha mãe, olha, o filho do Jacó foi preso. E eu, que era menina, família média pobre, aí eu cheguei para a minha mãe e disse assim, mas ele foi preso porque ele é ladrão? Porque, para mim, preso era ladrão. Aí meu pai disse, não fale isso, não diga nada. A disciplina era muito rigorosa, então eu não disse nada, fiquei quieta. Passaram-se os dias, meu pai chegou em casa e disse para a minha mãe, o pai do Jacó convidou a gente para ir lá tomar um café, um chá, etc., porque o filho dele foi solto. E eu, encostada ali, a gente morava em uma casa pequena, tudo apertado. Chegou o dia que a gente foi para a casa do Jacó. Quando eu cheguei lá, era o tio do Bob Wolfens, aí eu cheguei e disse assim, escute, fui me aproximando dele assim, disse, por que você foi preso? Você roubou? Aí ele disse, não, eu fui preso porque eu sou comunista. E eu não sabia nem o que era isso. E o que é isso? Ele disse, agora eu não posso lhe explicar. Porque estava a família toda ali, passaram-se os dias, ele foi lá em casa, me chamou e disse assim, agora, me liga, por que você foi preso? Ele disse, não, porque eu fui preso. Ele disse assim, porque eu quero que todo mundo tenha todos os direitos, tenha tudo, possa estudar, possa trabalhar, possa seguir profissão, enfim, que a gente possa ter a liberdade para escolher o que a gente gosta, o que a gente quer. Sim, mas por que você foi preso? Ele disse, então, eu fui preso porque eu sou comunista. Mas eu não conhecia nem essa palavra, não sabia o que era isso. Ele disse, o comunista é assim. Ele me explicando de maneira bem simples. Vai chegar um dia que a sociedade vai ser assim, todo mundo não vai ter dinheiro. Então, eu sou comunista. Não vai ter dinheiro, não é? Ele disse, não, eu vou te explicar. E como é que a gente compra as coisas? Ele disse, não, vai ter compra, vai ter troca. Você tem uma coisa e troca por outra. Eu disse, não, mas não é possível isso. E dá certo? Ele disse, vai dar. E eu fiquei com aquela ideia na cabeça. Tanto que, anos depois, depois que aconteceram todas as coisas que aconteceram no Brasil, e depois eu vim morar em São Paulo, e depois conheci o Wolfens, o fotógrafo, que vocês devem conhecer, que é um dos grandes fotógrafos brasileiros, eu contei essa história a ele. ele ficou muito impressionado, porque nem ele sabia essa explicação que o pai dele tinha dado. E a senhora se considera comunista ainda hoje? Olha, se você pega a palavra comunista, que vem da palavra comum, não é? Eu sou. Qual era a ideia? Não é ao contrário do que diziam os militares, depois que houve a ditadura militar, e mesmo antes, eles diziam que comunista era que tomava as coisas dos outros, o que não tem nada a ver. Então, o que eu queria, o que eu achava, é que devia ter um tipo de sociedade onde todas as pessoas pudessem seguir a sua vocação, pudessem trabalhar, tivessem liberdade, enfim, que homens e mulheres fossem iguais, mas eu era muito jovem, tudo isso era muito novo para mim, eu não sabia explicar. Maria, você, quando era jovem, estava ainda no começo da ditadura militar, você tinha 17 anos, quando o Marighella foi assassinado em São Paulo, perto daqui, na Casa Blanca, a, sei lá, 2 quilômetros, 3 quilômetros, talvez, de onde a gente está. De algum jeito, o nome do Marighella e aquelas aspirações ocupavam a sua adolescência ou você ainda não era ligada ao universo da política? Olha, eu acho que isso é uma das grandes lacunas da historiografia. Bom, primeiro, também queria dar boa tarde a todos, dizer que é uma honra enorme estar aqui. Entre esses dois eixos da militância feminina, não diria nem feminista, porque eu acho que o grande problema, talvez, dos movimentos feministas forem ter falado em nome de todas as mulheres. Eu acho que hoje em dia é uma adversidade tão grande daquilo que a gente é e faz, que é bom falar de mulheres no plural. As duas aqui, as duas pontas. Mas eu diria que há um grande vazio na historiografia sobre a parte da sociedade brasileira que silenciou, e a dona Clara deve saber disso muito bem. Quer dizer, quando os movimentos de esquerda começam a se organizar, eles são, de fato, ainda muito restritos nas grandes cidades, fora das grandes cidades, então, nem se fala, nas áreas rurais, enfim, pouco se sabia sobre isso. E, para contaminar a classe média, houve uma enorme dificuldade, mesmo porque a maior parte das pessoas achava que o comunista comia criancinha, queria tomar tudo de todo mundo. Então, o que nós temos, e eu gosto sempre de lembrar isso, viu, Luna, são os resquícios dessa sociedade, que é uma sociedade extremamente conservadora, e que, fora do eixo da política, ou mesmo dentro do eixo da política, porque, como eu dizia a você, embora nós estejamos elegendo mais e mais mulheres para o Congresso Brasileiro, eu digo que a grande igualdade que as mulheres conseguiram na vida política, tem demonstrado isso sem nenhuma vergonha, é roubar igual aos homens. Nós não temos ainda representantes políticas que, de fato, tenham virado o jogo, que falem em favor de aborto, que falem em favor do envelhecimento da mulher brasileira, que tenham políticas para os adolescentes, as meninas brasileiras. Então, nós estamos aí, eu acho, com um débito muito grande, que mesmo as lutas e pessoas que representam tão bem essas lutas como a dona Clara, não conseguiram dar conta. E, na sua adolescência, então, você ainda estava longe disso, essa ausência da política... Completamente, não, não sou só eu, quer dizer, havia, não havia, eu diria que adolescentes no Rio de Janeiro, por exemplo, dos anos 60 e 70, estavam na praia, não é? Quer dizer, as grandes questões estavam nas universidades, que nós ainda não fazíamos. É bom lembrar que a Universidade do Brasil tinha sido criada há não tanto tempo assim. Lembro também que a minha geração, e eu vejo que há várias mulheres aqui que devem estar na faixa dos 50, 60 anos, eu tenho 60 anos. O sonho, a aspiração maior das mulheres era casar e ter filhos. Quer dizer, qualquer coisa que implicasse em formação profissional, em luta para ganhar o pão, quer dizer, eram mulheres que dependiam totalmente desse projeto, que era viver através do olhar masculino, do casamento, de determinados papéis, que eu acho que hoje as jovens gerações, como a da Elisa, graças a Deus, estão recusando, quer dizer, maternidade obrigatória, tem que botar uma barriga um ano depois de casada, eu acho que a geração dela está... Elisa, isso é muito presente mesmo, no movimento que você ajudou a organizar aqui em São Paulo, a Marcha das Vadias, tem essa presença maciça também de mulheres jovens, acho que ao contrário do que aconteceu aí nos anos 60, é feito por mulheres de quantos anos? 15 a 30? Como é que é? Primeiro, boa tarde a todas e todos. E eu queria agradecer todas as feministas militantes que estão hoje ocupando essa casa, que eu olho muita gente que eu conheço aqui, eu fiquei muito feliz de vários coletivos e várias entidades e organizações autônomas também. A Marcha das Vadias, no mundo inteiro, varia um pouco a idade. Aqui no Brasil, eu acho que chega a 45, 40 anos até, não é só de jovens, não. É porque a imprensa cobre, faz um recorte de juventude, porque é mais interessante vender uma imagem de jovens, isso é mais apelativo para a imprensa. Então, é importante vivenciar a Marcha também, entender que ela tem outras representações. Como é que você entrou em contato com a Marcha, acabou se tornando uma das organizadoras dela aqui? Na verdade, eu participo do coletivo da Marcha das Vadias de São Paulo, que tem várias mulheres que participam. Essas mulheres não estão só no coletivo, estão em outras entidades e coletivos autônomos também. E, assim que chegou no Brasil, muitas pessoas se interessaram. Eu fiquei interessada também porque fala da cultura do estupro, que é uma ideia que não é muito, pelo menos eu que comecei a militar em 1995, através da União de Mulheres e outras entidades autônomas. Eu não tinha trabalhado essa ideia dentro do feminismo. Essa ideia não chegava nos debates na prática feminista brasileira, pelo menos não a que eu tive contato. Por isso que me interessei, porque a cultura do estupro é uma coisa que tem que ser combatida. Talvez valha até você contar de onde nasceu a Marcha das Vadias originalmente, que foi com uma declaração infeliz de um policial canadense. Mas depois ela se alastrou pelo mundo. Eu acho que a ideia é entender por que ela chegou nos países que chegaram. Até na Índia, nos países da América Latina tem outro nome. Na Índia tem um nome que tem a ver com uma marcha da sem-vergonha, que não tem a ver com a ideia patriarcal de sem-vergonha, mas com a ideia de sem-medo, com coragem. E, na América do Sul, por exemplo, a Argentina é Marcha das Putas, e aqui acabou sendo traduzido como Marcha das Vadias, que é uma apropriação de um insulto, e a gente tenta tirar o poder desse insulto para se empoderar. Começou no Canadá, mas a ideia foi tomada por outros países, com países em que a cultura do estupro acontece de formas específicas, porque a cultura do estupro afeta mulheres brancas de uma forma, mulheres negras de uma forma, trans e travestis de uma forma, mulheres lésbicas de uma forma específica, mas ela é a cultura do estupro. Então, isso que é interessante, porque foi para o mundo inteiro, é um feminismo que a gente pode dizer que é jovem, só que esse feminismo está comunicando e conversando e está também ligado com outras gerações. E está atuando com o corpo, muito mais do que com o conceito, quer dizer, a presença física de vocês. Eu acho bacana também, porque a Marcha, sobretudo a Marcha, aquele coletivo francês, Niput, 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 quer dizer, nem submissa, nem puta, eles estão pensando em uma coisa que nós temos que pensar aqui no Brasil, que é a questão da palperização das mulheres. Quer dizer, como as mulheres estão empobrecendo em determinados setores, em determinados países, além da violência sexual. E a cultura do estupro, a gente quer falar sobre isso sempre, porque é a naturalização desse sistema de violência sexual contra a mulher. Então, quando você treina o olhar para perceber a cultura do estupro, você consegue vê-la em coisas que você não via antes. E a Marcha das Vadias discute isso também. Um dos exemplos... E a cultura do estupro é um sistema de opressão que está em piada, letra de música, lei. Então, por exemplo, essa lei que tramita do vagão rosa, agora na Assembleia Legislativa de São Paulo, que determina que o último vagão de trem, metrôs e alguns assentos de ônibus no transporte público seja destinado a mulheres e diz que é para coibir violência sexual dentro do transporte público, se você for ler como é que está sendo escrita essa lei, atribui à violência sexual a superlotação do transporte público. Então, está escrito no projeto... Seria curioso se tivesse o contrário, um vagão só para homens, para eles não serem molestados pelas mulheres. É, mas a própria lei está sendo escrita dizendo que a violência sexual acontece dentro do transporte público por conta da superlotação em horário de pico. Não culpa o estuprador. E aí, se você ler um pouco mais para frente, diz que o vagão é destinado para mulheres desacompanhadas. Elisa, fala um pouco também. Então, isso é um pouco da cultura do estupro, ela já dentro da lei. Então, a cultura do estupro não está só na piada do Rafinha Baços, não está só numa música de alguém que escreve uma stand-up comedy, não está só nas imagens da televisão, está na lei também. O cara que conhece a menina ou está saindo com ela, ela não quer transar com ele, mas ele dá aquela forçadinha, dá uma bebida e faz sexo com ela e acha que não está estuprando ela. Não, a gente se conhece, imagina. Sim, nos trotes universitários também. Posso fazer uma pergunta? Você não acha que há mulheres também que, de certa maneira, convidam a olhar outras mulheres como, digamos, possíveis vítimas de estupro? Quer dizer, mulheres que têm uma mentalidade muito burguesa e muito patriarcal, eu, pelo menos, tenho discutido muito essa questão do machismo da mulher brasileira contra a mulher brasileira. Quer dizer, atingindo aquelas mulheres que são mais vulneráveis e que, aos olhos dessas mulheres, quer dizer, podem ser estupradas ou porque são desfrutáveis, ou porque estão ali de saia curta. Eu acho que a mulher brasileira é muito capaz desse tipo de coisa. Quer dizer, eu acho que o nosso machismo está aí. Essa pergunta é se a mulher faz isso? Não, não. Eu acho que as mulheres, na maneira que elas se olham entre elas, porque a gente sempre vê essa, digamos, essa dualidade, o homem e a mulher. Mas eu acho que as mulheres brasileiras são tão machistas que elas são capazes também de fazer com... de culpabilizar as outras que não se comportam como elas. Eu acho, mas eu acho que as mulheres não têm o poder que a estrutura patriarcal tem, que os homens têm, para oprimir outras mulheres. A não ser quando elas incorporam essa situação. É, mas elas não chegam a ter o mesmo poder de fogo do que o sistema patriarcal. Não tem como a gente ficar... Ah, mas tem mulher machista também. Tem. Mas a gente precisa empoderar essas mulheres. Claro, e tem inclusive mulheres que agridem outras mulheres. Uma das suas bandeiras é justamente aplicar a lei Maria da Penha também com mulheres agressoras. Que difamam, que tratam mal, quer dizer, que fragilizam. Mas o alvo mesmo é o patriarcado. Ele está... Por enquanto, ele está sendo gerido por homens. Então, a mulher... Eu evito dizer que a mulher... Falar sobre a mulher como opressora nesses termos, porque a gente não tem esse poder de opressão. Elisa, você falou um negócio que eu achei interessante em uma entrevista, que era assim, a esquerda é um ótimo lugar para o machista se esconder. A gente imagina que, em geral, a esquerda está mais ligada a causas mais libertárias e que deveriam incluir uma relação mais igualitária com as mulheres. Mas não é isso que você percebe. Não, a própria União de Mulheres de São Paulo, que é uma entidade feminista de 30 anos, surgiu dentro de um partido político que não dava espaço para discussão dos temas como aborto, violência contra a mulher, e elas acabaram sendo expulsas do partido porque disseram que elas estavam atrapalhando a revolução e que elas tinham que esperar o socialismo para poder... Esperar que o socialismo se instaurasse para poder discutir questões que têm a ver com violência contra a mulher, aborto e tal. Ficava em último... Então, eu nunca achei que um partido político de esquerda ou um coletivo de homens, coletivo libertário de não sei o quê, coletivo anarquista ou comunista, eu nunca achei que fosse um espaço seguro, porque é um espaço de homens falando sobre questões masculinas e, quando tem a questão de gênero, eles definem como vai ser conversada essa questão. Então, a minha experiência é de dizer para as mulheres que se juntem para poder reivindicar seus direitos e não buscar autorização masculina, seja esse homem, se ele se autentitular libertário ou anarquista, pouco importa, porque o protagonismo é das mulheres. Você tem acompanhado a polêmica do Fora do Eixo, eu imagino, e uma das coisas que chamou a atenção nas últimas duas semanas são duas mulheres falando sobre práticas que seriam ali sexistas dentro da organização. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu li os textos, estou acompanhando até de perto, tentando conversar com pessoas também que têm contato com... com a rede. E, para mim, é muito... Eu já acho meio complicado mulheres buscarem autonomia dentro de uma organização que é gerida por homens. Então, para mim, uma rede como essa já não dá espaço para mulheres já por... A questão... Não são mulheres que estão protagonizando a luta. Obviamente... Mas tem mulheres na direção também lá. Eu não fiquei espantada, porque eu acho que o machismo está nesse tipo de organização. E se você precisa de pessoas trabalhando ali para uma causa específica, você vai usar ferramentas de poder, dependendo do tipo de projeto que você tem. E, obviamente, as mulheres entram aí e acabam sendo oprimidas. Por isso que eu acho que não... Eu não me espantei, mas eu fiquei entristecida, realmente, de ler alguns relatos. Agora, eu acho que as mulheres não têm que procurar produzir coisas que sejam políticas e culturais em espaços que não coloquem elas como prioridade. Por isso que você tem que fazer a sua própria luta. Quando você é mulher, é fazer uma luta autônoma. O feminismo autônomo faz isso. A gente não busca em organizações que são encabeçadas por homens a nossa legitimidade. Então, eu não fiquei espantada, mas eu ofereço solidariedade a todas as mulheres que passaram por algum sistema de opressão, alguma violência dentro da rede. E qualquer espaço, nos centros acadêmicos de universidade, onde acontece todo esse tipo de coisa. E busquem suas autonomias, porque isso é importante. Com a dona Clara, que tem uma história curiosa. A dona Clara, que conviveu muito de perto, quase 20 anos, com o Carlos Marighella, e que tinha uma característica que talvez seja uma combinação rara. Ele, além de ser um dos principais guerrilheiros, talvez o principal guerrilheiro da história do Brasil, ele também era libertário dentro de casa. Não, dona Clara, ele era um homem que dividia desde as tarefas domésticas, tinha um cuidado e uma proximidade que não era comum nem em homens daquela geração. E hoje, continua sendo uma coisa rara. Você podia falar um pouco desse lado da vida cotidiana, ali, da convivência com um grande guerrilheiro que não deixava a senhora passar roupa sozinha, porque gostava de ler para a senhora enquanto a senhora passava roupa aqui, gostava de lavar a casa. Como você sabe de tudo isso? Eu acompanho a senhora há anos. Você andou lendo coisas, hein? A senhora deu uma entrevista muito boa para a Nina Lemos, nossa querida repórter. Eu dei uma entrevista no programa do Jô Soares, uma vez. Esse eu não conheço, mas a Nina eu adoro. Não, mas você sabe que essa questão do homem e da mulher e a questão dos partidos, eu comecei a militar no trabalho de mulheres, de um modo geral, pela liberdade, porque eu queria voar, queria ser aeromoça, queria ser aviadora. Então, eu sempre enfrentei essa coisa de ter a liberdade de fazer ou não fazer. Meu pai não deixava, porque achava que era perigoso, que não sei o quê. Depois, ao longo da minha história e ao longo da história das mulheres, eu sempre fui do movimento de mulheres, sempre. Tanto no tempo da repressão, que era diferente a luta, como depois da repressão. E conheço muitas mulheres que se recusam, às vezes, a participar de uma organização com homens, porque acham que elas não têm direito. Mas eu acho que é errado. Eu acho que tem que entrar e tem que lutar por esse direito. E, de algum jeito, reformar por dentro. Claro, para ir reformando por dentro. Não adianta só você fazer discurso do lado de fora. Eu respeito todos os movimentos autônomos, eu acho que tem que ter. Mas tem que ter também a coragem da mulher de se apresentar como ela é. Ela é inteligente, ela é culta, ela tem capacidade inventiva, criativa. Por que ela tem que se esconder ou tem que se fazer só mulher com mulher? Eu sou a favor de mulher com mulher, mas tem que ser no seu momento. Então, essa questão das organizações, de como é que os homens tratam as mulheres, depende muito da posição que a mulher tem dentro da organização. Eu sempre participei de organizações mistas, e sou de organização de mulheres. Hoje, eu sou presidente da Associação de Mulheres pela Paz, que luta contra a violência doméstica, que é uma coisa gravíssima no Brasil e no mundo, e contra o tráfico de mulheres. Quer dizer, eu sou de uma organização de mulheres, mas eu sou, ao mesmo tempo, de uma organização política geral, onde você discute junto com os homens, coloca as suas posições, defende aquilo que você acha justo, porque senão fica muito esquisito. Se a gente achar que tem que ficar só mulher de um lado e homem de outro, é muito difícil você ter, a sociedade é constituída de homens e mulheres. Então, eu acho que a gente tem que contribuir fazendo o trabalho junto, tem o trabalho separado, autônomo, como você diz, que eu sou a favor de que exista, mas tem também que ter o trabalho em comum. Senão, onde é que você dá sua opinião? Só dá opinião para outra mulher? Acho bom, acho que mulher tem que conversar com mulher, mas tem que conversar com homem também. para você poder influir. E quantas mulheres não mudaram? Eu vou contar uma história de vocês, antiga, do tempo da Revolução Russa, que isso eu li, eu fiquei muito impressionada naquela época. Quando se fez a Revolução Russa, foi a primeira revolução socialista do mundo, as mulheres, os homens tiveram um papel muito importante, era o tempo do Lênin, naquela época. Então, as mulheres participaram da luta para derrubar o Tzar, que naquele tempo era o sistema. Terminada a Revolução, tomaram o poder, então, as mulheres apanhavam, algumas apanhavam dos companheiros. E elas fizeram uma comissão e foram falar com o Lênin, que era a figura da época, o grande lutador. E disseram, mas como é que pode? Aí o Lênin disse assim, mas como é que pode? Eu pergunto a vocês, por que vocês não se organizam? Vocês não ajudaram a derrubar o Tzar, quer dizer, aquele sistema cruel, por que agora vocês não ajudam a derrubar esse poder do homem, inclusive nas casas? Se vocês não fizerem isso, não vai mudar nunca, porque o homem sozinho não muda. Você tem que pressionar, tem que influir. Então, isso é uma coisa que aconteceu em 1917. Você imagina, nós estamos agora em que ano? Em 2013. Então, quantos anos se passaram? Quantas mudanças aconteceram no mundo? Quantas guerras cruéis de mulheres que lutaram junto com homens para poder expulsar o inimigo, para poder mudar o sistema, para poder criar uma sociedade justa? Nessa sociedade justa, é claro que a mulher, ao longo da história, sempre fica mais atrás. Se ela não interfere, se ela não luta, se ela não participa autonomamente ou junto com os homens, não muda nunca. Omari, tem gente que acredita que o movimento político mais importante do século passado não foi nem a Revolução Russa, foi a Revolução Feminista, nos anos 60. O que você acha? Você acha que foi mais transformadora para a sociedade do que as utopias socialistas? Olha, eu acho importantíssimo falar em movimentos, acho importante falar em coletivos, mas eu acho importante também falar como é que as mulheres se veem individualmente nessa questão, porque é óbvio que o feminismo foi alguma coisa de muito abrangente, diferentemente de hoje, em que ele tem, digamos, rostos, a um dado momento no Brasil falava-se muito de feminismo, sobretudo dentro das universidades, onde se faziam vários trabalhos teóricos, fundaram-se cadeiras estudando gênero, mas isso não estava conectado com a realidade das mulheres. E a realidade das mulheres hoje, e a gente vê aí nesses rostos jovens, é uma realidade de trabalho, são mulheres que estão divididas entre a casa e a rua, são pessoas que querem ser felizes, querem encontrar um companheiro ou uma companheira, quer dizer, os projetos são tão alentados e, muitas vezes, por força das circunstâncias, a vida dura que se tem, ainda mais nas grandes cidades, não sobra tempo para os projetos coletivos. Então, eu acho que o feminismo dos anos 60 e 70, ele fica muito na lembrança, digamos, como uma série de desafios teóricos que hoje não atendem o sofrimento de grande parte das mulheres, que simplesmente não conseguem dar conta da agenda terrível que tem, que é a sobrevivência, porque nós sabemos que uma grande parte da população feminina no Brasil é chefe de família, nós temos uma demografia feminina, quer dizer, nós temos mais mulheres no Brasil do que homens, então, o encontro do bom parceiro, do casamento sonhado, aquele sonho das avós e das mães, também é um complicador. A solidão e o individualismo das grandes cidades é alguma coisa que fere também profundamente a mulher, porque a mulher é mediadora, ela muitas vezes preza a vida de família, o conjunto, enfim, da sociedade, ela não tem oportunidade de vivenciar isso, então, eu acho que as propostas hoje, elas passam sim pela reflexão dos coletivos ou desse trabalho, concordo também com a Clara, tem que ser feito ombro a ombro, homens, mulheres, todo mundo, mas eu acho que a grande mudança tem que ser a mudança interna, e eu acho que a mulher brasileira não está se mudando internamente, isso continua sendo o discurso de alguns grupos, mas não é ainda da população. Você estudou muito também essa microfísica do poder, como é que a mudança de área pessoal também é política e também pode ser transformadora, conta um pouquinho dos teus achados, das suas impressões sobre isso. Pois é, justamente, eu digo sempre que a grande, digamos, a grande ruptura veio nos anos 70 com dois fatores que são inegáveis, a chegada da pílula anticoncepcional ao Brasil, que deu liberdade sexual às mulheres, e a inserção da mulher no mercado de trabalho nessa mesma década. Então, a mulher conseguiu ter prazer sem ter filho e ela conseguiu pagar a vida dela, andar com as próprias pernas, ser completamente autônoma. Curiosamente, nós entramos imediatamente numa crise econômica e inúmeras mulheres que haviam entrado no mercado de trabalho e que estavam como chefes de família começaram a sofrer o impacto da palperização e esse, eu acho que é um tema que, num país de diferenças econômicas como o que nós temos, tem que ser enfrentado pelos coletivos e, digamos, por todos os grandes movimentos que pensam a mulher e, paralelamente, ficaram sozinhas, porque o divórcio acabou sendo uma coisa muito facilitada e elas, então, ficaram com tripla jornada de trabalho, fora, tendo sempre que ser as vencedoras, obviamente, submetidas, e isso é uma coisa que eu acho que não se discute na grande imprensa feminina, por esse bombardeio de imagens que quer nos transformar todas em Barbies, quer dizer, nós fomos também absolutamente atropeladas por esse modelo louro, longelínio, chatermo, peituda, beiçuda, enfim, que nada tem a ver com a realidade da mulher brasileira. E o mais impactante, os programas femininos todos, para meninas negras e mulatas, são apresentados por apresentadoras louras, que não tem nada a ver com a realidade delas. Então, eu acho que o impacto na autoestima da mulher brasileira, dessas informações, dessas mudanças, levou a uma fragilização que faz com que a mulher hoje não consiga sair da sua individualidade para pensar no coletivo. Nós temos poucos paradigmas nessa sociedade, tivemos com a Ruth Quadros, tivemos com a Zilda Arns, uma pessoa que eu tenho o maior respeito hoje, a Regina Cazé, que tenta publicamente pensar a questão das diferenças, a questão da intolerância, a questão da homofobia, mas nós somos raríssimas. Tem um dado interessante, talvez pela primeira vez na história, tem duas mulheres liderando as intenções de voto para a presidente do Brasil, a Dilma e a Marina Silva. Você acha que isso é o começo de uma maneira, talvez, diferente de fazer mulher ou você acha que é mais do mesmo? Quer dizer, só mulheres integradas a um sistema que reproduz a mesma voz? A Marina Silva, a gente ainda não sabe, ela não teve oportunidade de provar, mas enquanto nós não tivermos mulheres que possam ir para o Congresso brasileiro falar em voz alta, eu nunca roubei, eu nunca meti a mão, eu não sou corrupta e eu acuso você que é corrupto, quer dizer, enquanto a mulher não fizer esse papel saneador, nós vamos continuar com a mesma situação política que temos. Aliás, eu acho, honestamente, que os partidos hoje todos são execráveis, nós não temos tido realmente mudanças substantivas nesse país e, malgrado termos uma presidenta o tempo inteiro, ela não fez nada, rigorosamente nada, secretarias de mulher não estão mudando a situação da mulher pobre no Brasil. Nós aqui somos todas privilegiadas, estudamos, temos leitura, temos acesso a bibliotecas e livros, a shows de música, enfim, a instituições de cultura. Qual você acha que é a barreira? Porque a gente tem, pela primeira vez, a maior representação. A barreira econômica, a educação, tem que começar em casa, eu digo sempre que o machismo vem no leitinho da mamãe, do peitinho, me lembro sempre do Bussunda, dizendo que preferia, em vez do silicone, o de verdade, que ninguém mais tem, porque é tudo silicone, mas a verdade é que a mãe, é ela que passa para o filho, é essa mentalidade machista, que faz com que o filho não faça a cama, o marido não lave a louça, que ela ache linda a mulher fruta, que ela goste de ser chamada de tudo que é comestível, tipo gostosa e docinho. Então, enquanto isso não mudar em casa, eu acho esses movimentos importantíssimos. Mas é muito difícil mudar isso, porque mesmo você deixando claro a insatisfação com esse modelo que se reproduz de ficar dando barbe para a criança, você deu uma barbe para a criança, não é? Eu acho que se nós tivermos consciência, se a história serve para isso. É real, não é? Sim, lógico, mas eu digo, é curioso como a barbe chega nos anos 70, junto com as academias, junto com a cirurgia plástica, historicamente, a história não dá nenhuma conclusão, mas ela ajuda a gente a pensar o que está acontecendo, de onde nós viemos, onde foram as rupturas e o que falta mudar. A Naomi Wolf associa esse culto à perfeição do corpo feminino ao direito do voto que a mulher conquistou. Quer dizer, na hora em que ela teve autonomia para se expressar politicamente, criaram outro cercado para controlar ela, que é o controle do corpo. Pois é, eu acho que é uma hipótese razoável, tanto mais adaptada quanto nos países pouco educados, o corpo acaba sendo o único recurso da mulher pobre. Quer dizer, a periguete é uma solução para milhares de mulheres que não têm acesso à universidade ou que se tem, enfim, não estão aproveitando bastante o acesso ao mercado de trabalho, mas o nosso grande problema é a educação, o nosso grande problema é a cultura. natural. Elisa, a marcha acaba usando o corpo feminino para reverter a expectativa. Quer dizer, você pega alguma coisa que, em geral, é visto com um deboche pelo homem, uma certa postura que é condenável para ele e vira pelo avesso, usando o corpo, uma roupa deliberadamente sexy como uma afirmação do desejo, do empoderamento e da autonomia feminina. Um dos eslogans que eu acho mais representativos da marcha é que ela, para mim, a mini saia não tem nada a ver com você. Tem um... Alô, o som? Tem mais de um slogan que é escrito. Tem milhares. A imprensa normalmente gosta de coisas mais sexual... que têm a ver com sexualidade. Mas são feitos para isso. Mas as mulheres também escrevem coisas sobre aborto, sobre racismo, sobre outros temas. Mas você acha que é um problema usar a sexualidade como uma maneira de promover? Mas eu só queria falar uma coisa que a Mari falou que eu fiquei um pouco preocupada, que é o machismo vindo do leite da mãe, da mãe. Eu acho que a mulher é que é machista, lógico. Eu sei, mas eu acho que o machismo não vem da mãe. Eu acho que isso é um discurso muito patriarcal, muito machista. Dizer que a culpa da educação e da formação de mentalidade machista é da mãe, que é essa figura da mulher. Eu discordo francamente. A gente é o lado que está fraco. Mas nós evitamos pensar nos conflitos femininos. Quer dizer, nós pensamos muito em nós, mulheres, mas nós evitamos pensar no conflito que nós mesmos engendramos entre nós. Quer dizer, eu acho que há conflitos que precisam ser solucionados. São conflitos de classe, são conflitos de educação, são conflitos que passam por preconceito ou sexual ou racial. Quer dizer, eu acho que não dá para a gente... A gente tem que tirar a mulher dessa história. Não, mas eu acho que a mulher não é diferente do homem. Quer dizer, eu acho que nós somos seres humanos, temos os mesmos problemas de intolerância, temos muitas vezes dificuldades. Mas em algum momento a gente vai ter que culpabilizar os homens. Não, mas não é culpabilizar, não culpabilizo ninguém. O que eu acho é que falta para as mulheres brasileiras uma agenda mais nítida, que as faça pensar no coletivo, que as faça pensar na maioria. Quer dizer, e naquilo que é o verdadeiro problema do Brasil, que são as carências econômicas, a falta de educação, e que ajudaria muito as mulheres a saírem desse lugar que, para muitas, é um lugar de extrema violência, de vitimização. Quer dizer, eu não acho que nós somos melhores do que os homens, nós temos exatamente os mesmos problemas, e eu acho que há muita mulher machista. Quem é que consome as revistas que o Luna estava citando no início da fala dele? Quem é que consome aquela revista que diz, olha, arranja um homem de um dia para o outro, você pode ganhar milhões cortando o cabelo, não sei como, abrindo as pernas, não sei como. São milhares de mulheres, não é? E são essas mulheres que a gente tem que convidar a refletir sobre o papel que elas têm na sociedade, como é que elas podem, de fato, melhorar as distâncias econômicas, educacionais e sociais. Não culpo ninguém, eu acho que a culpa é uma palavra que não existe, mas eu acho importante pensar dessa forma. Elisa, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse uso do corpo como política. A política do corpo foi uma coisa que ganhou muito destaque nos anos 70, 70, acho que principalmente no Brasil, com a volta do Gabeira do Exílio no final dos anos 70, 79, 80, e que a marcha incorpora, usando o corpo feminino como instrumento de protesto, de empoderamento, usando sim alguns eslogans que falam de sexo que são importantes. Não vejo por que tirar a dimensão do prazer do campo da política, não sei por que política não pode também incorporar um pouco desse erotismo que é afirmador e que faz parte da vida da gente. Mas é porque não é que a marcha das vadias não trouxe o corpo para dentro da política, o corpo é político no feminismo, ele é um espaço de política. A gente fala de corpo basicamente de onde a gente parte, do controle do corpo da mulher, do controle da sexualidade, do controle da questão da reprodução para as mulheres que ficam grávidas. É que, assim, eu tenho um pouco de ressalva em ficar marcando a questão do erotismo na marcha das vadias, porque isso já é uma coisa que é muito falada pela imprensa. assim, ah, mas é muito sensual, que legal esse novo feminismo. É que o nome é a marcha das vadias, acho que essa é a força também do movimento, é jogar luz nisso. É, mas é que fica marcando, ah, esse novo feminismo é muito sensual, muito legal, que usa o corpo e tal. E eu acho que a gente tem que falar de corpo de outra forma também. Eu sou totalmente a favor das mulheres utilizarem o corpo para protesto, topless, eu acho que não tem nenhuma questão com isso. Agora, a gente reivindica também outras coisas. e a culpabilização da mulher e a cultura do estupro, o debate tem que ser ampliado e não fica só assim, ah, que legal esse feminismo. Essa semana eu vi na capa de uma revista feminina grande aqui no Brasil, estava assim uma modelo e estava escrito assim, Girl Power, o novo feminismo, direitos, vamos lutar por direitos, mas também podemos comprar Louboutin. E aí eu fico olhando isso e fico muito preocupada do que, agora que a imprensa está tratando o feminismo e agora que o feminismo é uma coisa que você pode dizer que as mulheres podem ser, a gente tem que ficar vigiando o que eles vão dizer que é feminismo. Mas será que o feminismo pode ser muitas coisas, diferenças, e essa diversidade é a riqueza dele? O feminismo é muitas coisas, eu só quero falar sobre a questão da cooptação, de como isso é enxergado, como ele é ressignificado pelo capitalismo e como ele é jogado de volta como produto. Então, assim, eu convido todas as mulheres a checarem todas essas matérias que saem sobre feminismo, tudo que as revistas vendem, jornal, televisão, e agora parece que estão aceitando o feminismo, mas é um feminismo branco, heterossexual, que trata de questões específicas e que mantém algumas estruturas de poder que são importantes para todo o sistema mercantil do corpo da mulher e tudo mais. Dona Clara, a senhora se sentiu alguma vez discriminada como mulher durante toda a sua vida de militância política? Não. Não? Não. Quer dizer, a militância política exigia que você tivesse tarefas específicas, não é? Quer dizer, se você... É que é muito difícil hoje, a maioria do público aqui, das mulheres, a maioria é jovem, não é? Deixa eu olhar. Acho que dá para dizer que a maioria é. É, a maioria é jovem. Bom, para mim, a mulher é jovem, eu me considero jovem e eu tenho 88 anos. A gente também. A gente também. Porque você não é só jovem da idade física, você também é jovem de cabeça, de cabeça, de coração e tudo. Então, eu, por exemplo, na militância, havia também o ciúme, alguns maridos que não queriam que as mulheres se metessem em política, porque havia muitos perigos, perigo de ser presa, perigo de... Se o homem era preso, a família ficava desprotegida, tudo isso estava em jogo. Mas o que eu acho interessante é que as mulheres na militância também encontram discriminação. Homens que ficam com ciúme do avanço que as mulheres têm. Tem mulheres que dirigem coisas que ninguém acredita que acontecem no Brasil. Quando você vê, por exemplo, uma mulher com uma Dilma, pode ter os defeitos que tiver, mas a Dilma que foi jovem, estudante, foi presa desde mocinha, casou mais de uma vez, corajosa, durona, queria mudar o Brasil. Ela fazia parte desse Brasil. Bom, essa mulher hoje é presidente da República. Você sabe o que ela enfrenta para ser presidente da República? É uma dureza, porque existe toda uma política por trás para derrubá-la. Como é que você pode imaginar uma sociedade preferentemente machista no Brasil? Ter uma mulher ex-presa política que quis transformar o Brasil, que quis impedir a dominação de uma nação estrangeira sobre o nosso país, que quis que todo mundo tivesse liberdade para estudar, para trabalhar, para seguir vocação, que podia seguir a profissão que quisesse, que ia andar pelada ou não pelada. Isso é problema de cada pessoa. Ela sempre defendeu isso. E hoje ela enfrenta como presidente uma barra muito pesada, porque é uma responsabilidade enorme. Agora, só para terminar o que você perguntou, na militância que eu... Na militância... Eu não quis ofendê-lo, não é? Por exemplo, eu, na militância, nunca encontrei nenhuma discriminação. Todo mundo se respeitava, mas não era fácil, porque os homens tinham duas coisas. Os homens achavam que era perigoso a mulher se meter na política e podia ser presa. Ele, como militante, também podia ser preso, mas ele não queria que a mulher fosse presa, deixava a família, etc., se tivesse filhos. E a outra coisa é que havia também o ciúme de outras mulheres. Porque, vamos ser francas todas, o ciúme existe entre homens e mulheres. Entre os homens também existe ciúme. E entre as mulheres também existia ciúme. Mulheres que achavam que uma estava se projetando muito, conflito, imagina fulana, de repente, né? Conflito também entre mulheres. Nós não somos santas. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem as suas minhocas na cabeça, né? Mas a coisa mais maravilhosa das mulheres é que, passando por cima de todos os preconceitos, nós chegamos onde chegamos hoje. Para você ter esse público todo numa tarde de domingo, o que significa isso? Significa liberdade, desejo de ver coisas novas, de aprender. Você podia dizer, essas meninas todas podiam estar ou vendo televisão, né? Ou simplesmente namorando e mais nada, né? Mas estão todas aqui, aptas a ver, a ouvir, a conhecer. Essas mulheres fazem parte do que é a mulher hoje no Brasil, que é uma figura adiantada. Eu, pessoas dizem assim, a mulher brasileira atrasada. Eu não acho. Eu acho que a mulher é muito adiantada. Tanto na periferia, a mulher é pobre, né? a mulher negra sofrendo todo tipo de discriminação, como a média, como a branca, como a morena. Não tem problema. A camponesa, a operária, a intelectual, tem mulher de todo tipo em toda parte. E eu acho que essa coisa da discriminação, na política, por exemplo, eu me lembro, eu nunca encontrei nenhuma discriminação política. Eu, claro, né? Ao longo de toda a minha militância. Mas a gente, às vezes, tinha que fazer coisas assim, com cuidado. Por exemplo, nós fizemos uma vez uma reunião de mulheres que eram clandestinas. Os maridos eram perseguidos, elas também eram perseguidas, e elas estavam desesperadas porque elas iam se expressar e não tinham por onde. E o Marighella, que era feminista, o Marighella foi um dos maiores feministas da história política do Brasil. Que, aliás, isso eu vou tentar resgatar, porque isso não se fala. Um dia ele chegou em casa, ele disse assim, Clara, você topa fazer uma reunião com mulheres de companheiros que estão clandestinos? Eu fiquei assim, admirada, né? Eu disse, vai topar eu topo, mas por quê? Ele disse que são companheiras que eram militantes, os maridos são perseguidos, na época, pela repressão, e elas não podem sair de casa, não podem fazer nada, e elas estão desesperadas para ver o que tem que fazer, como se libertar daquilo. Eu disse, eu topo, mas vai ser duro, né? E quem são essas mulheres? Ele disse, não, eu não posso dizer. Ele não podia dizer quem eram, com quem elas eram casadas, por um problema de cuidado. finalmente arranjaram a casa, essa história é muito curiosa, naquela época, você ia para uma reunião e você não podia saber onde era a casa, porque se você fosse presa, você podia delatar a casa. Então, as mulheres todas foram levadas para um ponto determinado, foram vindo três, quatro de cada vez, e quando elas iam chegando perto da casa onde ia ser a reunião, elas põem um lenço aqui, né? Vendadas. Para vendar, para elas poderem gravar onde é que elas entraram. Bom, finalmente foi feita a reunião, as mulheres chegaram, e eu era a organizadora da reunião. Então, a dona da casa, a companheira fez uma comida maravilhosa, fez quitude, fez mil coisas, ajudada pelo marido, e começou a reunião. E eu me lembro que começou a reunião, uma olhava para a outra, elas não se conheciam, porque na clandestinidade você não podia saber quem era a outra pessoa. Nem o nome real dela, né? Nem o nome real, porque se você fosse presa, você podia falar, né? Então, eu olhava assim e pensava, pelo jeito dela falar, eu sabia de quem ela era mulher. Pelo jeito dela, era engraçado, né? Como é que a mulher incorpora, assim como o homem também incorpora o jeito da mulher. Sem saber, né? Bom, finalmente começou a reunião. E eu me lembro que a primeira reunião, eu disse assim, bom, gente, vamos conversar. Como é que é a vida da gente? Ninguém se conhecia, quer dizer, ninguém sabia de quem ela era mulher. Eu sabia pelas circunstâncias, né? Aí, uma olhava para a outra assim, como é que é a sua vida? O que é que você acha? O que é que acontece no dia a dia? Aí, uma delas disse assim, olhou, olhou e disse assim, bom, eu acho muito ruim, porque a gente não pode visitar a família, a família não pode visitar a gente, a gente não pode dizer para os filhos o nome verdadeiro do pai, olha que situação, né? E a gente não pode fazer amizade com o vizinho, tinha que ter cuidado, né? Porque o vizinho não queria entrar na casa, etc. E tal, especular, mas a gente se sente muito oprimida nesse sentido. E o que eu mais, elas diziam, uma dizia para a outra, e o que eu mais sinto é que eu não posso me dar com essas outras companheiras. Por exemplo, eu não sei quem é essa mulher, de quem ela é mulher, qual é o marido, né? Começaram a, eu até botei assim, o nome desse ponto era queixas e reclamações, né? Porque aí todas elas fizeram as queixas, todas elas fizeram as reclamações, e eu prestando atenção, eu disse assim, será que essas mulheres sabem o que está acontecendo no Brasil? Será que elas estão estudando? Será que elas leem jornal? Aí comecei a fazer umas perguntas de provocação, e eu me lembro que algumas delas disseram assim, nossa, agora eu estou vendo que a gente fica clandestina, não pode frequentar a casa da família, não pode receber visita, e a gente não lê jornal, não se interessa, o marido sai, vai fazer as tarefas, como diziam, e a gente não faz nada. Não, a partir dessa reunião agora, a gente vai mudar a situação em casa. Bom, realmente mudaram. Chegaram em casa, como é que eu sei disso? Porque elas chegaram em casa, e encostaram o marido na parede. Bom, agora, depois dessa reunião, eu vou dizer o que eu acho que deve ser a vida de uma mulher clandestina, porque você sabe que era clandestina, porque a polícia prendia mesmo, prendia, matava, etc. Daí, a partir dessa reunião, os companheiros começaram a discutir com elas em casa o que estava acontecendo no Brasil, o que se podia fazer para transformar aquele tipo de sociedade, incorporaram a mulher a partir dessa reunião. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque, muitas vezes, mulheres e homens, tirando os problemas domésticos, muitas vezes, não conversam sobre o que acontece na vida onde elas trabalham, na vida do país. É como se a vida dele fosse uma coisa e a vida dela é outra. Então, de noite, ele sai do trabalho, vai beber, muitas vezes, vai fazer uma farra, e a mulher fica em casa tomando conta dos filhos. No caso da mulher se politizar, ela começa a reivindicar os mesmos direitos. Então, o homem pode sair depois do trabalho? Então, a mulher também pode. Eles têm filhos? Uma vez a mulher fica com os filhos, outra vez fica o homem. Essa igualdade, essa luta pela igualdade da coisa miúda é muito importante para você ir criando a consciência do maior. Por exemplo, se você dá, isso é maior assim, só quando, por exemplo, o presidente tal, ou o deputado qual, ou o professor, ou o cientista, fulano, e a mulher? Ela é o quê? Você fica pensando, e a mulher? O que ela faz? Muitas vezes, ela é a mulher do fulano. Para ela não ser a mulher do fulano, ela tem que se politizar também. Para ela se politizar também, ela tem que reivindicar em casa o mesmo direito. Isso é uma escola. Ninguém faz assim de um dia para o outro. Fala um pouquinho, dona Clara, então, como é que era o seu papel dentro da luta clandestina? Porque a gente ouve muito falado no Marighella. E a senhora, qual era a sua atuação nos movimentos clandestinos? mas no movimento clandestino tinha muitas coisas para fazer. que não era só a luta armada. Que não era só a luta armada propriamente, porque eles foram obrigados a fazer a luta armada. Porque você vê, o Marighella mesmo, Marighella era filho de um italiano com a mulher negra da Bahia. Desde jovem, ele sempre gostou muito de poesia, de versos, ele se transformou em um intelectual, vamos dizer assim. E era uma pessoa muito brincalhona, muito gozador. A família, a mãe, teve muitos filhos e era simplesmente a dona de casa. Mas era uma mulher muito decidida, muito forte, que formou muito a mentalidade dele. E a senhora tinha um papel o quê? Mais tático e estratégico na Eliane? No caso, quando nós nos tornamos marido e mulher, porque você sabe que nós fomos viver juntos porque a gente não podia casar. Quer dizer, não podia ir no cartório, botar o nome, porque se não a polícia você podia localizar. Então, nós fomos viver juntos, éramos casados. Para nós, nós éramos marido e mulher. Como é que era? Todas as tarefas em casa eram divididas. Você me perguntou há pouco e eu não respondi. Quando eu fui no programa de televisão, que o Jô fez a pergunta, eu contei a ele um caso muito curioso, porque as pessoas me perguntavam como é que era ser clandestina? Ele saía, se metia nessa luta toda e você ficava em casa sem fazer nada? Fazendo faxinha, não é? Como é que era? Depois eu vou dizer a você como é que era. Um dia eu estava passando roupa em casa, a casa era clandestina, não podia receber visita de parente nem nada. Eu estava passando roupa e um dia ele chegou e me viu passando roupa. Deu uma volta, fez um círculo, chegou e disse assim, Clara, vou combinar uma coisa com você. Não passe roupa quando não estiver em casa. Eu disse, mas você não sabe passar? Ele disse, não, não é por isso que eu estou dizendo. É porque quando você estiver passando roupa e eu estiver em casa, eu leio em voz alta para você ganhar tempo. Olha, gente, isso era uma coisa inédita, não é? Qual é o marido que faz isso? É verdade. E a partir daí, ele não sabia passar roupa, ele sabia lavar, mas não sabia passar. Eu disse, bom, então a partir daqui, está encerrado, está decidido. Eu só passava roupa quando ele estava em casa, porque aí eu ia passando e ele ia lendo. Exatamente. Esse comportamento em casa ajudou muito, porque também ele ensinava muito. Eu aprendi muita coisa com ele, mas também eu ensinei muitas coisas a ele. O que a senhora acha que você ensinou para ele de mais importante? Bom, eu acho que eu ensinei muitas coisas. Primeiro, o amor não tem regras, não é mesmo? Você não sabe o que você pode ensinar ao outro. Você vive junto, tem uma capacidade de criação muito grande. Agora, o problema do Marighella é que o Marighella era muito culto, mas como ele sempre estudou sozinho, porque ele foi clandestino muitos anos da vida dele, teve preso na Ilha Fernando de Noronha, preso em diferentes ditaduras do Brasil, ele tinha muita dificuldade para falar idiomas. Ele sabia várias línguas, traduzia e lia, mas ele não sabia falar. E a senhora falava muito bem inglês. E eu falava inglês muito bem. E eu me lembro, quando ele foi para a China, ele chegou em casa um dia e disse assim, Clara, eu preciso treinar inglês. Para ir para a China? Não, ele não disse. Naquele tempo, eu não podia dizer. Ah, não podia dizer para ninguém. Porque o receio era que, se fosse preso e não aguentasse a tortura, falasse. Por isso que era muito duro, você não podia falar, porque, senão, você entregava o outro. Eu disse, está bem, você quer estudar inglês, por quê? Ele disse assim, porque eu vou viajar. Eu não perguntei para onde. Aí eu disse assim, quanto tempo você tem? Ele disse, eu tenho de um mês. Eita! Um mês. Ele sabia, ele tinha mais vocabulário que eu, mas ele não tinha facilidade para pronunciar. Então, eu dizia, por exemplo, hat. O que é hat em inglês? Chapéu, não é? Chapéu. Ele não conseguia dizer hat, ele dizia let. Let é outra coisa, Marighella. Let é... Bom, aí, por exemplo, hand. Ele não dizia hand, ele dizia land. Land é terra, hand é mão. Era uma dificuldade enorme, mas a gente foi treinando durante um mês. E eu não sabia para onde ele ia. Bom, ele foi embora. Enquanto ele foi embora, eu fui fazer um curso em Campinas e fui presa. Bom, quando eu saí da cadeia, a gente se encontrou, ele voltou da China e eu também saí da cadeia, né? Aí a gente se encontrou, ele disse assim, você pode me dizer onde é que você esteve? Depois daquilo tudo. Ele disse, eu estive na China. Na China? E como é que você se arranjou? Ele disse, você não disse que eu não sabia dizer land? Os chineses também não. Talvez um dos textos mais influentes assim da esquerda e certamente da Guerrilha Brasília foi o Minimanual do Guerrilheiro Urbano. Exatamente. Que o Marighella escreveu em 69. Mas você sabe que o Marighella era o cara mais pacífico, mais solidário, mais carinhoso com as pessoas. Você não imagina, Marighella foi guerrilheiro, quer dizer, como se fosse um bandido, né? Eles só apelaram na última fase para a guerra, para a luta armada, porque a tortura foi terrível. A polícia fez horrores. Começaram a matar gente por todo lado, homens e mulheres. E eles acharam que não tinha outro caminho para você poder enfrentar a ditadura militar. Guardadas assim, todas as diferenças gigantescas entre um Estado de ditadura militar, uma luta armada, e o que tem hoje, que é um Estado de direito, queria ouvir um pouquinho a opinião da Mari, da Elisa agora, sobre os protestos mais violentos, os black blocs. Na abertura do manual do guerrilheiro, Marighella defendia a violência como a única maneira de você conseguir se expressar e defender uma ideia ali em 69, quando a ditadura estava no momento mais duro. Como é que vocês enxergam, entendendo que quebrar a vidraça é muito diferente de ação clandestina contra o Estado totalitário, mas como é que você, qual a opinião de vocês sobre a ação dos black blocs aí nas manifestações? De estar perguntando a elas? Perguntar para elas, se a senhora quiser também, por favor. Sim, pode falar. Acho que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. Eu realmente não tenho, acho que as coisas estão fugindo do controle, é pena, eu acho que as demandas todas são várias, são múltiplas, eu só lamento que, dentre todas as reivindicações que vêm sendo feitas, não haja nenhuma contra a violência, por exemplo, não se tem discutido a violência nessas manifestações, violência urbana, violência contra a mulher, enfim. E você, Elisa, qual é a tua visão disso? Eu não tenho nada contra o vandalismo. Enfim, eu acho que tem formas e momentos que tem que usar certa força para mostrar algumas coisas. Então, acho sim que existem alguns mecanismos de infiltração e aí, de repente, é interessante que coisas sejam quebradas em locais específicos, por pessoas específicas, mas... Você diz o quê? Policiais infiltrados quebrando coisas para criminalizar os movimentos sociais? É, as pessoas falam sobre isso, muitas pessoas que estudam essa questão falam que isso é uma possibilidade. Eu não sou especialista na área, mas as pessoas falam que existe isso também. Então, quando algo é quebrado e a população é culpabilizada, eu desconfio que exista um mecanismo e meio que a gente tem que prestar atenção. Mas você acha que não tem um movimento legítimo do Black Bloc que está se interessado como manifestação política em quebrar? Você acha que é só gente infiltrada? Não, eu não acho que é só gente infiltrada. E você acha que é uma maneira, então, válida de você dizer, dar o seu recado? Eu acho que tem várias maneiras e quando começa a surgir discurso de que, ah, não, tal tipo de ativismo é mais bonito ou mais tranquilo, eu começo a ficar meio preocupada. então eu não estou exatamente interessada se o vandalismo é alguma coisa perigosa, estou interessada nos outros mecanismos de recontar histórias que não foram acontecer daquela forma, então observar como que a imprensa trata alguns casos, então acho que ficar muito na questão do, ah, não vamos quebrar nada, gente, calma, tal, eu acho que é uma forma de tirar o foco de algumas outras questões também que tem a ver com o que aconteceu nas manifestações, que teve muita violência contra a mulher, teve muito excesso, teve, e aí eu não sei se... Eu lembro que na primeira manifestação eu encontrei uma turma distribuindo uns adesivos, acho que da Marcha das Mulheres de São Paulo, pode ser, que era assim, senhor policial, eu sou mulher, você não tem direito de me revistar, quer dizer, tinha ali também já um statement no meio dizendo preste atenção na violência contra a mulher. Tinha, e as reivindicações de transporte público, tem a questão da tarifa, mas tem a questão da violência contra a mulher dentro do transporte, então essa é uma questão muito cara para a gente, a gente tem que estar presente aí nessas, numa manifestação por um transporte mais... Dona Clara, a senhora acompanhou essas manifestações que tomaram o Brasil em junho? Acompanhei, eu queria até aproveitar, vou aproveitar porque eu não sei, eu não enxergo direito, nem posso ver a cara de todo mundo, eu não sei quem daqui participou dessas manifestações. A gente pode consultar agora, levanta o braço quem participou. Opa! Bastante gente. Então, a senhora chegou aí às ruas ou não? Não, eu não posso porque eu quebrei o fêmur, por isso que eu estou andando assim. Aí também tem limite à revolução. Não, mas não quebrei agora, já quebrei quase três anos, mas ainda não posso me locomover com facilidade. Se eu estivesse bem, provavelmente eu estaria numa manifestação, mas não para fazer as barbaridades que fizeram, rebentar a prefeitura, rebentar não sei o quê, não, isso eu que sou contra. Eu acho que não é por aí a participação, acho que o povo tem que ir para a rua, eu estou contentíssima com a quantidade de mulheres que participaram, fiquei orgulhosa de ver, de casa, porque eu vi pela televisão, fiquei muito orgulhosa de ver quantas lideranças de mulheres apareceram nesses movimentos, saúdo a todas elas. A senhora assistiu pelo Mídia Ninja, não? Não. Não? Que era um outro jeito de ver interessante pela internet. Pois é. Mas o que eu não concordo e eu acho que não se deve ir por aí é você utilizar essas manifestações, porque as manifestações essas todas, do passe livre e outras, eu acho que são fantásticas, viu? Com todas as reivindicações que devem ser colocadas aqui, no Rio, em todas as partes. Mas não sou a favor de rebentar as coisas que estão sendo rebentadas. Muito obrigado. Eu queria agradecer, a presença da Elisa, da Mari, da Dona Clara. A gente ainda tem um tempinho, tem dez minutos para fazer umas perguntas, depois a Mari ainda trouxe dois livros, o livro mais recente dela, que a gente vai dar um jeito, sei lá como é que a gente vai escolher quem vai ficar com esse livro, a gente vai dar um jeito. Mas eu queria ver quem quer fazer pergunta pedindo sempre para a gente tentar manter sob controle aquele cara, o doido do debate, que em vez de fazer uma pergunta, faz uma colocação de dez minutos, que não tem a ver com o tema, que atrapalha a conversa toda. Então, em respeito a todo mundo que está aqui, aos nossos convidados, perguntas objetivas sobre política. Quem quer começar? Vamos lá, temos aí dez minutos para a gente conversar. Quem? Mas é dez minutos para cada pessoa? Para todas elas, Dona Clara, senão a gente só sai daqui em dezembro. Quem quer começar aqui? Vamos lá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de perguntar. Queria perguntar para você, você disse que o machismo está no leite da mulher. Como negra, eu me deparo muito com o discurso de que o pior racista é o negro. e eu quero te perguntar se você não acha que isso se assemelha muito a dizer que o pior machista é a mulher. Não, não se assemelha. Obrigado. Não se assemelha. Eu disse, eu diria que aqui no Brasil, com a tradição patriarcal que a gente tem, machista e racista, as mulheres estão extremamente machistas. E eu acho que quando as mulheres impedem seus filhos de fazer a cama, seus maridos de lavar a louça, quando elas querem ser como as mulheres fruta, gostam de ser chamadas de tudo que é comestível, elas estão sendo machistas. E eu acho que nós temos um número enorme de mulheres que se vê assim, que só se vê através do olhar do homem, que só é feliz quando é objeto de consumo. E, como eu já disse, eu acho que são mulheres que leem essa imprensa que já foi aqui comentada. São mulheres que conflitam entre si, como a dona Clara já falou. Então, eu não... Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui nessa ponta. Deixa eu tentar passar aqui o microfone. Eu queria agradecer também a oportunidade de perguntar. Meu nome é Leidiane, eu sou de Minas, eu só vim aqui por causa da Casa TPM e eu estou achando tudo o máximo. mas eu queria perguntar para você, Elisa. Da maneira que eu ouvi, me desculpem, as feministas, eu não sou, não conheço. Se eu falar alguma coisa errada a esse respeito, não me linchem, por favor. Eu queria entender uma coisa, como é que funciona. Da maneira que eu ouvi você falar, ficou parecendo que as mulheres são um pouco vítimas de toda a questão machiça e tal. E aí eu queria entender isso. A postura da mulher é sempre assim, a gente tem que ser sempre reativa. É isso que eu queria entender. porque a maneira que eu ouvi foi essa, que a gente é vítima dessa imposição masculina, patriarcal e tal, e tal. E que a mulher tem que ser rasguardada desse universo masculino e a maneira que a gente tem é essa que vocês arrumaram. E aí eu queria entender isso. Mas você fala da marcha das vadias e a questão do... Eu não sei, eu estou com uma certa dificuldade. Talvez tenha sido quando você falou sobre manter os movimentos feministas só entre mulheres, será que tem a ver com isso? É isso. Não, eu acho que assim, você diz... O que ela falou aqui é assim, as mulheres são sempre vítimas do sistema e há uma dúvida que você tem, a Lidiana, e se a gente deve dialogar com os homens também. É isso. Elisa, conta aí. Eu estou o tempo inteiro dialogando com homens assim, o tempo inteiro eles falam comigo na rua, o tempo inteiro eles estão falando comigo. Não é que... Você entendeu? O sistema patriarcal não é que a gente consegue se isolar dos homens. E aí, para além da questão de ser interessante para o movimento se isolar ou não, porque essa é uma crítica muito machista, de tipo, vocês estão se isolando. Normalmente a gente não tem muito como se isolar, porque a gente está reivindicando, por exemplo, políticas públicas, na questão do aborto, mesmo em situação que a mulher tem o direito de buscar um aborto legal, quando é previsto em lei, ela vai em um hospital e o médico não faz o procedimento que é previsto por lei. Então, assim, está aí o diálogo com os homens o tempo inteiro. O movimento feminista no Brasil, ele tem várias etapas. Hoje ele tem uma cara específica, existem vários tipos de movimento feminista. Existe um movimento feminista que dialoga diretamente em grupos mistos. Existem vários feminismos. a minha defesa aqui foi buscar um protagonismo das mulheres, porque, quando surge um feminismo que está sendo divulgado de forma ampla, também através da Marcha das Vadias e a cobertura que a mídia faz, esse discurso, esse debate entra nas universidades, entra nos ambientes de trabalho, entra em lugares, assim, contamina. Tanto que, assim, estou aqui hoje falando porque o feminismo é uma coisa que está sendo discutida. Talvez, algum tempo atrás, a gente não estaria aqui. só que a ideia é que, para mim, para o movimento ganhar força e ganhar potência, ele tem que ser constituído e gerido e as decisões têm que ser feitas pelas pessoas que representam o grupo oprimido que esse movimento pretende empoderar. Então, a questão da vítima, eu não me considero uma vítima, eu me considero uma sobrevivente. Eu acho que muitas daqui que passam por determinados tipos de violência, que são vários, todos os dias, também se consideram sobreviventes porque a gente está viva aqui. Então, quando eu busco um feminismo de protagonismo das mulheres, eu estou buscando empoderamento, estou buscando a minha sobrevivência. Só que existem feminismos que estão aí com grupos mistos e que têm ali o seu diálogo, enfim. Mas, pelo menos, deu para... Mas, se você quiser conversar, depois a gente conversa mais. A gente está disposto... Tem muita gente aqui do coletivo da Marcha das Vadias, de São Paulo. Se você quiser se aproximar aí nas reuniões também... Por enquanto, a gente tem tempo, Elisa. Tem Marcha das Vadias de BH ali, tem uma representante da marcha. Acho que a gente tem tempo ainda para mais uma última pergunta que ela levantou o braço ali antes. Você consegue passar? Aqui também? Ele quer falar? Então, vamos primeiro às damas e depois você... Com perdão, Elisa, não é nada pessoal. Vai lá, por favor. Dá para passar esse microfone ali para ela? Oi, eu queria perguntar se, quando a gente diz vítima, na verdade, não é que... Eu não acho que seja uma vítima, mas eu acho que o preconceito na mulher foi introjetado. Tipo, por tanta repetição de uma mesma coisa, você acaba assumindo que aquilo é verdade. Então, eu não acho que, como você disse, que a mulher seja machista. Você não acha que talvez ela tenha introjetado uma coisa por ser repetido tantas vezes, assim como a mulher loira do olho azul ser bonita, é uma coisa que foi repetida tantas vezes. Então, se realmente ela é culpada de ser machista, ou se, na verdade, ela só introjetou uma coisa que foi tão repetida. É isso que eu quero saber. Obrigado. Você faz a minha... Olha, eu volto a dizer que não tem culpa. Eu acho essa palavra de origem, enfim, ocidental cristã, não estou aqui para falar de culpa. Mas, sim, eu acho que a introjeção é uma forma de você viver o machismo. Mas nem por isso você fica menos machista. As razões pelas quais muitas de nós nos tornamos machistas são as mais variadas. Pode vir da falta de informação, da falta de educação, da educação que se tem em casa, daquilo que foi transmitido pelos pais. Mas, sim, fica lá introjetado. São várias formas através das quais a mulher manifesta a sua vontade de viver numa sociedade patriarcal e de ser o que eu chamo, muitas vezes, de animal de companhia. Quer dizer, não andar com as próprias pernas. Como? Será que é uma vontade? É uma vontade? Não, eu não sei. Varia. Sabe, eu acho errado falar. Primeiro, eu acho que, como ela já disse, da mesma maneira que você tem feminismos, você tem mulheres. alguém que mora no interior do Acre não tem nada a ver com alguém que mora aqui em São Paulo. Quer dizer, as realidades são muito diferentes, o impacto das transformações chega também em velocidade muito diferente nas diversas partes do Brasil. Apesar de nós temos a TV Globo nos bombardeando com as mesmas imagens, a forma pelas quais os grupos absorvem essas imagens varia muito de acordo com as identidades locais, enfim, com as realidades históricas de cada grupo. Vamos agora, então, Mari, para a última pergunta aqui, por favor, para a gente encerrar esse, que daqui a pouco tem mais conversa. Elisa, eu tenho participado bastante, faço parte do coletivo Chute, e eu tenho uma dúvida que é uma coisa que eu sempre fico pensando. Qual é o papel do homem num movimento tão grande como é a Marcha das Vadias, como é os outros movimentos feministas? Acho que o papel do homem é não bater nas mulheres, não estuprar, não encostar no óleo. mas eu falo de um movimento de militância, assim, tipo, porque eu falo, a gente debate... Isso não é meio princípio civilizatório, Elisa? Eu sempre parto, é uma coisa que eu debato muito com elas, eu parto do princípio que isso já é lei. Momento e os homens. Na verdade, isso que eu falei é uma coisa que é importante para a nossa militância, entendeu? Essa minha fala é uma fala muito legítima, porque a gente está tentando construir um debate e muitas vezes os homens... Eu não estou falando para você de forma pessoal, mas eu também estou falando de forma pessoal, porque, de fato, você é um homem. Então, assim, quando você constrói... Isso não vai dar para melhorar, né? É, quando você constrói... Se você quer construir um diálogo em que se debate o feminismo, em que se debate a violência contra a mulher, eu acho que os homens têm que olhar para si. Então, eu sou a favor dos homens se organizarem num movimento de desconstrução do macho, assim, desconstrução do homem, assim, desconstrução do machismo e não, assim, buscar o que seria o homem feminista. Não, vamos... Como homem, como que a gente desconstrói o machismo dentro da gente? Então, é um olhar para dentro. Por isso que eu falo, assim, o papel dos homens é educar outros homens sobre a questão da violência, sobre a questão do aborto. O papel do homem pode ser também denunciar agressores dentro das universidades, do trabalho. O papel do homem é apurar o seu olhar para detectar um abuso dentro do transporte público e fazer uma denúncia. O papel do homem pode ser denunciar um humorista da televisão que está fazendo piada machista. O papel do homem... E, assim, eu vejo muito poucos homens fazendo isso, publicamente, denunciando outros homens. E eu acho que esse é um papel interessante. O que você acha disso? é uma coisa que eu me questiono muito, assim, qual é o papel do homem na militância ativa mesmo? Porque a gente vê as mulheres na marcha das vadias falando disso e o homem sempre como atrás, assim, e talvez o homem tenha que estar na luta lado a lado com elas, assim, não contra, óbvio, o homem tem um papel muito ruim, mas com o homem, o que efetivamente ele teria que fazer? E você me respondeu, o homem é... Teria que, talvez, sabe que o amigo bateu numa mulher e denunciar isso e... Porque o homem... Mas isso é papel de cidadão, né? Exatamente. É papel de homem e de mulher. O homem tem que agir como cidadão... Acho que isso é importante que a Elisa falou e essa reconstrução do homem, né? Esse tal do... Talvez, para pegar uma expressão que foi um livro importante, é o Crepúsculo do Macho, né? Como é que você reinventa a masculinidade para tirar dela tudo o que ela tem de viés autoritário e tudo isso? É porque eu vejo mais homens querendo participar do feminismo do que denunciando o machismo. Também vejo. E até agora foi isso, Gui. Era essa a minha dúvida. O que eu teria que fazer? Gente, muito... Não tem essa informação. Os homens, se fossem, não tem. Gente, não dá tempo. A gente já estourou muito o tempo. A gente vai continuar falando sobre como é que homem e mulheres convivem. Daqui a cinco minutos a gente vai começar uma ideia em cinco minutos sobre casamento com a Didi Wagner. Daqui a pouco. Muito obrigado de novo. Elisa, Mari, Dona Clara. Obrigada aí, todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.